Olha o VR 227, peque grande. O Samsung Galaxy A70 349, o A50 269, tem esses tablets assim, A159, A169, A828, o iPhone XS, tem aqui a Rodba M&D, vamos ver o que tem mais capinhas, olha que show. O relógio 229, da Samsung, lindinho. O A10 139, vamos ver o que mais, 169 A20. O relógio da Garmin 159, do Huawei 129. Olha o Huawei Watch. E o da Garmin. O 8 Plus, 169. Top XR 699. O 8, 484. Eu queria ver o Apple Watch, mas não tá nada barato, tá normal. Não, 434 esse aqui. 44 milímetros. 1111. Esse computador tá muito bom o preço. Ó, Core i5, Intel. 1TB, 1TB, 8TB de memória. Tá bem bom. Esse aqui, hein. Ó, o MacBook Air, vamos ver. Core i5. 8TB de memória. 1TB, 1TB de memória. E esse aqui, rosa. 1TB, 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 1TB. Core i5 também. Ó, esse aqui, esse frigorífico da LG. 1TB, 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 1TB. 1TB, 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 1TB. 1TB, 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 1TB. 416 esse aqui Jossel Nunca vi esta marca Mas não deve ser ruim 524 974 de 1299 Esse da LG Muito bom Essa aqui da LG R$444 Mas eu não me lembro quanto é que ela estava Antes 9kg Não estou lembrando se vale a pena ou não Olha o preço Das JBLs Olha que linda essa Será que isso aqui vai de nágua? Pop Purple R$31,99 Esse daqui R$59 R$31,99 R$31,24 Olha gente Aqui na Fnac tem uma promoção de R$199,99 Com R$99 o Apple Watch Series 3 Normal Está com R$459, R$489 E olha o valor dessa TV Essa marca Silver Que a gente não conhece TV Super Slim Silver 65 polegadas Smart 4K HDMI Olha o valor R$429 Uma TV enorme Uma TV enorme